Ah, tenho uma ward skin que posso comprar, mas é um bocadinho caro... 600 e é só um banner, bem simples. Por acaso posso comprar umas quantas skins mas não são bonecos que jogo muito se não... Tenho outra aqui da Oriana também não é, é um champion que eu uso muito e já tenho uma também, mesmo fiz PA. Ah, mas estás a falar dos skins shards ou das skins em produção? Ah, skin shards. Ah, ok. Posso comprar, tenho 1000 e tal de Essence, 1160. Eu tenho 520 Doran's Essence mas tenho para aí 20 skins shards aqui. Ah, isso já não tenho tanto. Tenho para aí 40 champion shards também. Comprei quase todas de seguida. Olha, cheirate. Ah pá, eu não curto muito isto mas... Ah oi da 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 da... É minha? Não, boi. I'm good. Tá fixe. Tu estás com o que? Nem vi o nec... Zerat! Esquece lá isso, já. Zerat! É uma merda que calhar-me aqui o Ziggs. Eu sou o Zer, tu és o rat! Zerat! Este também é OP aqui. Aiá, um Zek e um último meu calha bem. É mesmo isso. Bora lá, cara. Em Team Fight vão sofrer assim. Aiá! Eeeheehee! Hã! Foda-se! As duas melhores skins... Diz, diz! O Zek, o Zek, o Zeke, o... O gajo pegou o Zeke. Acho que não. Acho que ninguém pegou o Zeke. Ou pegou? Acho que pegou, calma é. Se o gajo pegou o Zeke também é uma gada com o feio. Filha da puta. não sei mas já as duas melhores skins que me calhou agora recentemente skin shards foi o Project Master E que é a Legendary do Master E Legendary é muito boa eu não tenho nenhuma do Aswell lá dos Champions que coisa e a Zombie Jinx que acho que é tipo é curti essa por acaso eu já já considerei muito seriamente em comprar só mesmo porque não tenho nenhuma skin para a Jinx estás a ver eu gosto de ter uma skin para cada um só que é bué ainda custa bué bué tipo para Adjacence se percebes eu tenho a Lunar Goddard preciso destes para os meus main champions a Jinx já era das mesmas coisas mas todos os meus mains têm uma skin ou mais isso te garante o Master E todos os meus mains têm uma skin ou mais exato por exemplo Dary tem logo 3 e tipo não é dos que eu jogo mais do vídeo é dos que eu jogo mais mas tipo atualmente até não é ela acha que está um bocadinho queres saber uma cena engraçada eu tive todas as skins do Yorick para aí durante 4 ou 5 anos depois tipo curte o Yorick foi o meu banheiro é bué da fácil e bué da bom não curto muito nunca curti muito o Yorick esse gás é OP mas tipo não dá prazer jogar eu joguei duas vezes com o gás aí é como não dá prazer jogar ah pá puto espera aí que a gente já a gente já faz um 1v1 que eu digo que tu não dá prazer jogar eu lembro só uma vez ter prazer a jogar com esse gás foi uma vez que estava contra um Jace bem me fiz estava a jogar descalters com os bichinhos a questão é que o o rapaz o Yorick dá a counter a tudo amigo o Yorick dá a counter a tudo percebes esse é que é o ponto bom do Yorick eu li um pouco assim só pra meter nojo ai há alimentar os porjas esquece-me sempre lembras disso também não porque é que eu não me estou a sentir confortável a jogar está aqui alguma coisa mal é porque estás de zira não dpi se calhar é este aqui é 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 levar um pouco não sei quem não estou a ver é bem possível aliás tipo a zira tu tens que jogar bué atrás aliás não sei se sabes tu tens que dar back só double e olha a zira ah eu estou a fazer o que? não não vale a pena tu te queres é meter o máximo de plantas para poder estarem sempre plantas em campo percebes para já tem de ser o double para estar o máximo de plantas em campo isso é crazy também e ó é para olhar sério estava a dormir a dormir agora a baliza aqui 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 o que? olha massista eu estou superando na merda Foda-se! 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 Filha da mãe, aquele gajo! Toma-te! Já aprendeu o gajo! Se tu me apanhas a alguém assim cara podre... Foda-se! Nem vi onde é que ele estava! Mas se me apanhas a alguém assim cara podre... Obviamente que eu acerto no gajo! ... A gente não perde. Seguindo, se você ganha, gente. Por que você está zoando? Eu vou ser obnoxioso. Ah, f*** Vai, 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 não agora Isto não é que é tão fácil, eu vou lichando E depois do auto, tipo, de 11 em 11 segundos Dá pra não U.S. somente 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 Ah, vou jogar mais suporte com ela U.S. somente Toma Ele levou com a minha cena E depois correu em direcção à tua ponta Com o pânico Ah, mas também tô de espalera Qual, mano? Acabei de comprar a primeira vez E aí Ah, guarda aí as enas Exatamente Quando alguém entrar aí É que tu ainda não mexeste há muito tempo Eu adoro fazer essa merda Os gajos nem esperam que tu estejas aí Ui 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 Ui, então não apanhaste as enas todas ou apanhaste? Não 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 fiz Fiz tudo o que podia Mas a equipa não entrou Isto era a jogada para equipa Ah, mas ok Não, então mas Eu apanhei 3 Eu apanhei logo 3 Não fiz as compras Mas a gente tava a lutar E aí Oh, foda-se foi-me em direcção última WTF Agora até nós estamos fodidos É que eu tô mesmo a fazer build que eu faço porco WTF vai ir? Exato Agora outra cabalhota Não Foi uma meca crazy isso Agora um ulti calhava-lhe mesmo bem né Era Ela Estava mesmo easy ali Ah puta do caralho Tá, mantei eles aí em cima Não deixo eles virem para a torre Ui, boa Mas ela também mete-te no mesmo estado dela Assim muito rápido Achas Ela morre mas é à toa, mano Vai, vai, vai É isso Troca com a torre Comigo velhos Onde é que tá a nossa equipa? Não vai querer Ah? Tá aqui Ah? Uh... Pego medo do vátio A nossa equipa está equilibrada Nós estamos muito afedidos Ou seja, nós somos muito afedidos É o que eu quero dizer É o que eu quero dizer Mete atrás das plantas Sabes que tu podes dar Gunder Counter A cena dela com as tuas plantas Já vei que sim Ai eu estou sem mana Fuck me Ai que idade de jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vai Ainda lhe dei, ainda lhe dei um toquezinho, para ele fazer mais fácil, já, quadra. Uma gaja não jogou nada ao jogo todo, isto é que o arame tem. Tá, e aí? Miser-te. Cuidado, aquela carta é a ti. Uma carta é a ti. Eu nem esperava outra coisa, honestamente. Pois... Não, eu fiquei, não a seguir vi que tinha o Zac, é que fiquei descansado, disse logo, está a combo aqui. Já tinha o Nautilus, então o Zac a juntar. Só termos, só o facto termos a mim e a ti, tipo, já é grande a pouco, estás a ver? Depois está o Zac e o Nautilus, grande a tanques, estás a ver? Depois está a Vayne a fazer da ADC, já. Era meio time completa, praticamente. Basicamente é isso, já. Olha, leva um up. Olha, leva um up. Champion Capsule. Como é que é? Olha o gajo. Mac... McDonald's. 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 O que é que se faz aí, rapazes? Jogar na Liga das Lêndias. A Liga das Lêndias. O que é esse, David? O David apareceu, assumiu, disse, olha vou ficar múte, já volto. É. Lame-me-me. Mas já é bue. Mas já é bue. Mas já é bue. Mas eu não tive eu e aqui, olha... Não tive eu e aqui o Nesho. O Nesho. Um Nesho. Aqui a discutir de rastas uma hora. Ya. A discutir de que? Rastas. A falar sobre rastas, ya. O David ao... O que é, mano? Olha o David, chegou ao mesmo tempo também. Ya, eu já tinha... Canal Divina. Mais um, Ruben. Bora, sai. Mais um. Não, David. Azeitado a mãe. Azeitado a mãe. Azeitado a mãe. Já não falta muito. Nossa... Está... Nisel não ta arranca aí um Engel? É. Já nén está. Estes aqui mandando o mele. Está no papas comi presume. Diz-me? De te atridou hoje. É, é. É... É assim que ele está. Tô a agusar, tô a agusar Tô a agusar, tô a agusar Ahm, é pá, olha, mas pra tentar levar a bala na cabeça Estão ganhando Estão ganhando Estão ganhando Já, só ganho a escuda Estão lá, só ganho a escuda Vocês com aquela Aquela dupla Sim Sim Ai, maluco Poxa, já é boa tarde É só um também Sabe isso? Porque ia mandar um e-mailzinho Tô dormindo Mas eu achei que ia de panteio claro Noi, será bem baby boy Pois é, pá Então irmos aí, até amanhã Já, né Quem é? Quem é? Eu era gajo de ir a comprar umas entanhadas Não gosto de nada Não gostas? O que é que tu gostas então? Tá fudido O que é que ele gosta? Gosta de pila Eu gosto de McDonalds McDonalds Tão muito bem? Ficávamos aí a chilar, ouvir um som Marama aí a pegar o sol Uiá Opa Vejam lá essas conversas Na stream do lugar Ai Não sei ver que tava online Sempre ou no ano Direto Tão mas é tranquilo Tão mas é tranquilo Ninguém me vê também Tô bem tranquilo É mais porque vai ficar no Youtube Então olha lá Irmos em um Rocket League 2 para 2 Hum? Já vamos, já vamos aí Também era gajo mas daqui a 20 minutos Só para meter Só daqui a 20 minutos 20 minutos já vem para fazer um tio 20 minutos com boa perspectiva Não, 20 minutos já para fazer um tio O David foi E depois vir aquele Rocket para desfilar Hum? Já vai estar a desfilar Ah vai, já vai Vamos rank 3x3 Quando acabar isto Nunca joguei rank Do Rocket Não fala mal Sério? Já viste que temos o PT Rafeiro Na nossa equipa Gente faz estragos É pá eu quando vejo Tugas Quando vejo pessoal Com nomes como o teu Ruben Ok Pessoal com nomes Bebem tudo em Tuga Estás a ver? Putcatembe Tipo Não tem nada meu puto Não tem nada meu puto Mas assim em termos A questão é Deixa-me só explicar-te uma coisa Eu gosto de pessoas Estás a ver? Que tipo criam um nick para elas Tipo que funciona Tipo numa língua geral Estás a ver? Mas putcatembe É uma cena Tuga Estás a ver? E a Tipo Pessoal pensa assim que puto E em espanhol isso é o que? É ofensivo E nem sei como é que ainda tenho esta conta Porque isto é ofensivo Puto Puto é ofensivo Por acaso Nem sei como é que A reacção do pessoal é sempre puto Tipo Se era espanhol E como é que ainda tenho este nick Isto é ofensivo Puto não puto Just little boy Em portugues É pá é verdade É um bocado de calão Também tipo Não Não é calão Nem mal Não é não Puto não tem mal nenhum Puto não tem mal nenhum Então e tu não estás a jogar Caralho? Estou a enrolar Ah não é o PT Rafeiro Que não está a jogar Ok Sou eu é que não estou Não Tu também não estás Mas o PT Rafeiro está na base amigo O PT Rafeiro também está a fazer dela O PT Rafeiro com este não Eu já liguei Agora vou entrar Ao menos limpei o Twitch Fui mesmo a suicida Tem de ser Está 2x2 Eu ainda nem comecei a jogar Quando comecei a jogar Quando comecei a jogar Está todo fudido É Com esta gaja E o Duto está tudo fudido Estou a dizer Já fiz bem a ver sepenta com ela aqui Mas a questão é acertar 3...2... 3...2...1... Foda-se Mas pois Agora vais ter de ficar aqui atrás E sair em que é de forma um bocado Tranquilo Oh... O H3 da A7 down do Twitch Foda-se Se ele estiver a dar AUT Es dá mais Deixa bem extragui isto Ok Tá tranquilo, viramos tudo na mema Sabes que isto quanto mais tempo passa Este nec é só a subir, entangue-se Foi uma boa tentativa aí Tu estás a brincar Hum Sim, este gajo é um gajo que... Eu pensei que tu tivesse saltado porque lhe tivesse acertado a spear, mano Que ele já morreu também Só vale a pena saltar se tivesse acertado a spear Sim, não acertei, não acertei Mas tal mesmo assim, o gajo está louco Mas é que saltaste por cima dele A ver se tivesse acertado a spear, tinhas acertado o dano de salto Mas tranquilo ele Desbum Hum Estou um trezo Ai não Ela está a chorar Olha, outro Outro que está a chorar 3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 O que é que vai para a quadra? Qual é que vai? Ou não ficou? Mata os Minions, Buro! O que é? Porquê palo que eu ando? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não podia ter empurrado os 3 para debaixo da torre! Opa meu! Era só ir para o E e depois dar o Q para trás! Grande abacalha! Meu Deus! Eu não quero parecer convencido, mas acho que eu por acaso acertava isso! Pronto, exato! Vou dizer-me honesto, também não era muito difícil, não é? Mas o gajo... Mas o gajo é que foi muito a zerinha à esquerda! A situação era fácil por acaso! A situação era bem fácil! A cena é que isto é meme de quem nunca jogou com o rapaz, estás a ver? Foda-se o que é isto, meu? Onde lhes apintear o bigode a seta? O que é isso? Aquele gajo está muito a crase! Pode ser estes gajos não me deixam recuperar a vida, mano! É que tipo, eu quero trancar e não posso! Porque está toda a gente a matar os minions, mano! Eu vou fazer uma cor! Que tal! Que tal! Um, eu vou bater! Temos que eu pôr! Um, eu vou bater com o rapaz! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Que tal! Eu aguento-me boetas, a ver eles só tem que atacar Ai conseguiu-me comer o Cabral Ai ai saiu, não consegui a sério Ai ai saiu, não consegui a sério Ai ai, quase que o matava mas ele recebeu um Shield da Karma Ai ai, mas o nosso Azir é um zerinho mesmo Ah pá, ok, lol Lol, ele está a dar alphas em vez de estar a usar os minions Os minions, exato, alphas Olha, boa, ganha dessa Este, este, tipo ai ta Eu acho que joguei duas vezes com o Azir, estás a ver? Mas dói-me olhar para este rapaz, mano Tipo, eu não sei jogar um caralho de Azir, mas olhar para este rapaz dói, mano Isto é, isto é forte Talvez você tenha perdido Exatamente, eh? Ai não, tanto dano Vem me Auntie Kriko, o gajo me deu agora Não lixa-te, ok. O gajo é um gado a crit, baby, se eu estás a ver. 600 ou 700 de crit. A cena é que eu estou com um feeling que este PT Rafeiro vai ser a razão por qual perdemos o jogo, mano. Estou com um feeling daqueles, amigo. Que este PT Rafeiro, que isto não vai correr bem. A pala deste gajo ser um zerinho à esquerda. Não, não dá, não dá. Estão-nos a levar uma tareia. Estão-nos a levar uma tareia, meu Deus. O homem estiver solto? Não sei, não. To the sword Deixei tudo a soro Alguma vez alguém vai fazer alguma coisa Foda-se Twitch está a limpar tudo A nossa equipe é muito amazinha a mim Eu nem consigo fazer nada A questão é que Sabes o que é que me está a chatear É que tipo Nós temos o potencial para ser muito bons Só que o pessoal é Não está a jogar bem 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 Olha esse Twitch Olhar para ir terra feira ali não sei a fazer o que Quando estamos aqui a lutar contra o Twitch Olha esse já foi Olha esse worthy Agora parece que funcionou O Lúcio está ali, olha, agora é ir morrer Olha O coiso Lama-o Eu não sei se sei de rir, sei de chorar, mas cada vez me dá mais vontade de rir, porque isto é mesmo ridículo É mesmo ridículo, não é? Exato Eu nem esqueci do que ele estava à espera, mas... Os vistos não eram aquilo Pô, deixem-me recuperar a vida, sério Eu vou morrer porque quero recuperar a vida e a minha equipa não me deixa Pô, tio, tenho 3 de farm, não me digas nada Sim, sim, não estou a falar de ti, estou a falar deste Lúcio É só isso Temos um totalmente humano É só um problema Não sei que não Não sei se 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 não Ele é muito humano Foda-se, leve o stun e leve o Kulti Agora recuamos, agora avançamos, vamos com o Kulti Vamos com os cogumelos Depois é isso, o que é que é isso? Assim é que a mim os cogumelos já não me faz grande diferença O que é que é que é? Foda-se, lhe de dentro Que é o Cinti O que é que é que é que é que é o Kulti Oxi! Que aralho! Meu deus! Não sei o que é que se passou com ele, mas teve ali um momento de hesitação. Mas agora o Yasuo recupera a vida toda e ele agora já não vira. LOL E aí Tipo isto... Isto tipo... Isto é uma piada do caralho Que eu não percebo como é que alguém... O que é que é que? Turma para a batalha Perda! Porra! Só sério! É sério Ah mas tu nem tocaste no gajo então Nem lhe mandaste uma spear Acho que toquei baita em panos Até por isso não contou Eu acertei Eu acertei Eu acertei O que é isso? E aí, Z vida ainda. Trâncau, trâncau. E aí, eu percebi logo porque é que tu não foste, mas o gajo ainda lá foi. O que fazes? Para fazer? Para fazer? Para fazer? Para fazer? Pitarim. Mano, eu não vou dar o almoço. Não vou dar o almoço. Eu gosto de fazer o almoço. Já, amanhã é meu dado. E aí... Eu não sei se eu não... Eu não sei se você vai... Eu não sei se você vai... Eu não sei se você vai... Olha o Twitch, olha o Twitch... Vamos lá até amanhã... Até amanhã... Eu já fui... Eu já fui... Nossa... É... 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 Então não te mexas Lúcio Ya, 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 ya boy Exato, tu é que é esperto Ah pá, este pessoal é atrasado mental Tipo não sei o que fazer, honestamente Pronto 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 Tipo este pessoal na Não sei mesmo o que é que está aqui a fazer, estão só mesmo a passear os bonecos sem cérebro Até dá dó a olhar Olha o Twitch, olha o Twitch, o Twitch está a vir O Twitch está a vir Aquele é outro também? Usou o ultimo, é que tenhas que usar Não, não vou abrir Não, não vou abrir Não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tens rendes Ela é bem rápida Ela flashou também Ela deu shield e flashou Só por cima não A gente já tinha perdido desde a fight anterior Desde o início do jogo quase Nós depois recuperámos um bocadinho Só que no fim Basicamente Isto ficou Foi down Para quem jogava melhor Estás a ver? E tipo Na equipa dele Não, não foi nada Ganhámos Mas eu lidava com quase todos os cogumelos do Timo E eu aguentava com toda a gente O problema aqui Vou te explicar qual é que é o problema Mas os outros ficavam todos para trás por causa disso Não, não A questão nem era nada disso Não tinha nada a ver com isso Porque eu fazia Eu abria-vos um caminho Pus buchas para toda a gente Limpava os cogumelos todos Estás a ver? A questão aqui É que o pessoal Não sabia quando entrar Estás a ver? E houve tipo O que? 10, 15 vezes Em que tipo Eu entro Estou lá tipo A tancar 4 pessoas E está tudo ali atrás A olhar para mim Tipo epa Estamos com medo de De bater aí Quero fazer só mais este game E depois se calhar vão ao Rocket Não sei se te apetece É pá nem sei É pá nem sei Matty ready? Espera aí Ainda Ainda agora estava no Lobby A dar o Under Ah está aí o O Puto Qual Puto? O Yuri Ah o Mr. Powerless Mr. não tenho aqui Tens que ser tu a convida Está em Ranked Ah ok Ele está a jogar Certo? Sim 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 Está aí mas está a jogar Ele está em que Rank? Ele está Silver 5 Ui Silver 5 É um bocado malzinho Estou Eu também não estou muito melhor Que Silver 3 Opa Mas está bem vindo Bronze 4 Foda-se Pois certo Eu nem faço ideia O que é que isso seja Estás a ver Eu tipo O Bronze foi cagar Mas também O Silver já começou mesmo a ser cazido Aí está A cena é que tu tens de perceber Especialmente as promas Especialmente chega as promas Vês logo E logo em Gold E Platinas Vê-se mesmo bem E vês mesmo Já fui ver a pesquisa do Summoners E apanho mesmo boas Nos promos Mas o resto é tranquilo Mas aí está O que é que tu percebas é Um gajo Ou seja Eu Estava a jogar isto Quando isto estava no beta Quando estava no beta O pessoal só jogava normal Sabes Tipo Quando o jogo abriu Havia uma cena Que era o MMR do normal Meu puto O que é isso? O MMR Não sabes o que é que é o MMR? Não Foda-se Nunca viveste Ah ok Exato Se não viveste a Season 1 Não viveste a altura do MMR O MMR Sabes o que é xadrez certo? Sim O xadrez Tem um sistema Para determinar os torneios Que se chama o MMR Estás a ver que é tipo Ah já sei o que é Já sei o que é que estás a dizer Por cada jogo que ganhas 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 100 Ou 50 pontos Certo Basicamente O MMR era o seguinte Ah Como é que era? Exato De 1.200 De 1.000 A 1.200 Era Silver De 1.200 Até 1.500 Ah não não De 1.200 Até 1.500 Era Silver Exatamente De 1.000 Até 1.200 Era Bronze Abaixo de 1.000 Era Unranked Meu puto Deixa-me ver Era um rank mesmo que era Unranked Estás a ver? Main role Main role Aham 2 support Flex Mas certo Não é que está o MMR Isto não? É só 50-50 Tipo tu recebias pontos baseado no teu performance no jogo Estás a perceber? Estás a perceber como é que funcionava? Olha olha Semana skill level em Exato Salvo 1.129 Pronto eu sei que gold era acima dos 1.500 Assim não é? O que eu quero que tu percebas é que antes de haver ranked Antes de haver gold e silver Olha flex Olha flex Eu por acaso acho que acabei só agora os meus flex há pouco tempo Exato Não à toa E calhei em Silver Silver 3 Ya Calhei em silver 3 Em coisa Logo Diretamente Mas pronto O que eu O que eu te ia explicar bem É que antes de haver ranked no League of Legends Tipo havia o MMR Que era tipo o ranking Do normal Queue Estás a ver? E o ranking do normal Queue era determinado pela diferença de vitórias e derrotas que tu tinhas no teu historial Estás a perceber? Dual carry bottom Ya A questão é Quando apareceu o rank estás a ver meu puto todos os gás com quem eu jogava em normal e todos o pessoal tipo praticamente toda a gente com quem eu jogava passou para diamond estás a ver é pá os meus estão todos na média dos mil e trezentos estou a ver aqui todos estão na média dos mil e trezentos é pá não é mal não me sinto silver digo sinceramente isso hoje em dia já não é a mesma cena mas isso hoje em dia já não é terminado da mesma maneira eu estava a dizer era o oficial da Riot antigamente era sobre esses números esse agora esse agora esse MMR deve ser mesmo aí do site estás a ver que eles fazem aí pessoalmente percebes já deve ser um sistema diferente do que a Riot usava mas isso é mesmo horrível o MMR da coisa puto da Riot não me foda sabes porque que era fudido às vezes tu fazias um jogo ganhavas 28 LP depois a seguir perdias um jogo perdias 29 puto estás a perceber a frustração puto aham eu lembro foi assim tipo e tu ficavas foda-se ganhei um perdi um mas fiquei a perder nesta merda percebes a primeira vez que ouvi falar do Lowe foi por causa disso mas já o o o e o ou seja peraí deixa eu só acabar o raciocínio eu tava tava a dizer o que do do MMR vai se enquanto está a loadar fica a fazer o raciocínio dá pra fazer o raciocínio ok ok ah sim isto pra dizer que o pessoal todo com quem eu jogava foi praticamente parar a Diamond estás a ver eu que jogava pouco fiquei em Gold na Season 1 jogava pouco também eu sentia-me um bocado intimidade por por Ranked estás a ver apesar que não havia nada para me sentir intimidade mas na altura era assim só que o MMR de Normal manteve durante bué da tempo e houve bué epá e pronto e basicamente eu lembro-me de jogar Normal a minha cena toda do LoL pelo menos até à Season 3 ou 4 e tipo em Normal um gajo só apanha plates e diamonds cenas do género é tanto champion ali e na Season 1 ainda me lembro bué da vezes de jogar contra a Proz e não sei o que em Normal Games eu curto bem fazer uma jogada com o E que é mando o W depois mando o por para os gajos e vou lá até com eles dar-lhes o stun e depois posso passar com o E e mando o Q para trás e bate só mas não mando o E nos gajos mando o E só para sair mas conheces fazes isso mesmo bem sim sim eu sei mas conheces algum algum dos pros do League of Legends assim antigos ou não nem para isso assim antigos é tipo o Ocelot não pronto era um espanhol era um Pro de LoL espanhol que fazia grande sucesso por ser grande a Trash Stoker ser grande a Câncer o gajo mas já já joguei contra o gajo e o gajo era grande a Câncer já joguei há bué de anos também havia outro que era o Guardsman Bob e eu até me lembro nós estávamos a jogar contra o gajo quando o gajo estava a streamar e depois fomos no fim eu não conseguia porque a minha neta era uma merda mas os meus amigos estavam a dizer que estavam a ver a stream do gajo ao mesmo tempo que estavam a jogar o jogo a ver a ouvir e tipo já estavam a dar stream sniping nós conhecíamos o gajo era o Guardsman Bob e tipo estávamos a dar sniping a ver a ouvir o que o gajo estava a dizer e basicamente o gajo acabou o jogo contra nós perdeu e ele bom já chega por hoje e acabou a stream eu lembro eu lembro-me bueda bem nesse jogo ele ele estava de Mordkaiser mid tipo ele estava a avacalhar porque obviamente é um pro a jogar normal game está a ver isso é sempre até o faker exato está a avacalhar claramente mas estava a jogar de Mordkaiser mid que era uma grande merda na altura ninguém jogava Mordkaiser mid no máximo Mordkaiser top e mesmo assim era mal o gajo estava a Mordkaiser mid eu estava do Warwick jungle lembra-te de uma altura que era suporte e depois também ele ADC faziam isso o que? Mordkaiser suporte ou ADC houve uma altura não eu não eu tive bem na moda meu especialmente era ele e o Thresh era tipo sempre champions assim Thresh Blitz Nautilus era uma bem mania será que vale a pena fazer Hall of Ages o que é que tu achas? para mudar vida e mana e cenas não sei mano se calhar não eu não sei mesmo sabes o que é rodou foi ages o que? ah sei sei o que prende eu não subi a primeira vez já ouvi só ages 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 Eu parei 3 gajos com o meu stun ali, que vinha saltar para cima de vocês Pois é, mas eles tem uma sona Ah recua logo Ah louco Ai ah, tipo esse é bué burro Eu igual que to a pensar na build do Ques, eu vim com uma build bué da parva mano Devia ter vindo com a Electrocute Se calhar não ter vindo com a Electrocute, se calhar vai-me fudendo o esquema todo, não sei Viste eu andar slow nos dois Se vi mesmo, boa play Put Dois, um Ai Quase Ah não acertou A tua explosão Ah pá Essa explosão é mesmo parva as vezes mano, desculpa Opa, deu-me zigs? Sim put Achas que não, quando bate nas paredes e depois acerta-te na mema put Estás à toa Toma, então, o que é que foi isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Uff Ah foda-se Estava a querer ir para a quadra Este champion é muito OP neste modo Não este champion é mesmo muito OP É dos meus mains mids atualmente Não joga assim muito mais pontos É pá, eu acho que ele é bem mais OP aqui Do que no jogo normal, não? Eu consigo evitar mesmo até champions Consigo aguentar bem bem Tipo, eu não duvido que tu te consigas aguentar bem bem Mas eu acho que há uma coisa que te entendeu percebeste Ruben Tipo, toda a gente Toda a gente consegue jogar minimamente bem Com um boneco que treinas bem, estás a perceber? A questão é se ele está na meta E é eficaz ou não, percebes? Isto também são coisas que influenciam Porque Eu joguei no DIR Tipo, para aí 2, 3 anos de seguida Quando ninguém mais jogava no DIR Estás a ver? Agora é que o DIR voltou a ficar bom Tipo, e o DIR funcionava comigo Mas é pá, quando não funcionava Era fudido recuperar Mas todos os moleques conseguem funcionar, meu puto E vocês são bem agressivos, mano E aí eles vão aqui Querias, Lucas Evita ali entrares nos arbustos E aí é caralho Ganda Kick Puto, acabei de fazer um Ganda Kick, mano Caralho Acho que foi o primeiro este ano Eu estou sem Mana Eu estou só mesmo a... Eu estou mesmo a uma sacrástica Não, meu nome apanhou nesse filme, ui, bem jogado. Ai, foda-se. Vai! É isso, é que tipo, taxa e mana, não ias fazer mais nada, mais vale matares-te por aquele. Foi bem jogado. Ah, foi o mesmo que eu pensei também. Na merda eu preciso comprar. Exato, precisas de comprar, taxa e mana, dás um auto naquilo e ele morre, ah, mais valeres. Fizeste bem. Estou 10-2 também, olha-me isto. 10-2. Sério? Ah, mas isto é só no inicio, pouco de boa e depois no fim já. Mas no fim dás mais dano. Não dou-se, tanto que eu não estou a fazer a coisa. Eu preciso de boa mana no inicio, isto é mais a minha tática. Eu não faço logo a... 8-0 é muita crise também. Não falo. Não falo. Não falo. Não falo. Por que eu não o matei? Ah, porque cliquei no outro, não vou. Fuck me. Jogue-me bem mal também com isto. Tenho que começar devagarinho. Cueco, faz aquilo que eu estou a dizer. Esconte nas ervas. Oh, mas é fendido. Mas eu sei, mas eu tenho feito isso. Só que mesmo assim é fendido. A moeda a bocada é jogando a stun. Tens que ligado a play. Eu só... Tipo, é para aí... O que é que foi, desce-te para ir a 3 e houve um ulti também. Escapaste-te bem e desce-te bem dano. Sim, sim. E consegui apanhar-me aquele. Mas puto, é para aí... A cena é que... Tens que perceber também, eu sou um boé crítico. Eu sou um boé crítico de mim próprio. Por isso as vezes nem digo por mal. É só mesmo naquela do tenho que melhorar. Trem para o que eu. ... O que é isso? Uhum... Eu vi aquela perda... O que é que ele está ali parado? Quando as pessoas já o viram e sabem que ele está ali. O Gangplank deles, na maneira que ele está a jogar, já percebi que não é a grande espingarda também. Ele a meter barris parece um bocado eu, isto é dizer muito. Na negativa. Está o que é isso? O que é que ele acertou? O que é que ele acertou? O que é que ele acertou? Bata! Auto! Vai! Tá tudo! E aí Mas tem um ticket aí? Não! Tá quase! Coitado de que é o rapaz, mano! E aí Ui! Morreu tudo! Morreu tudo! Aquele dano daquele gajo Eu virei! Ok! Ah não está ali a Catwin! A Catwin não estava lá! Nós lutamos com menos um, exato! E aí O que é que ele? Dá o útil! Ele juque, eu sou uma cagada! E aí Querias Lux? A Carma está a jogar bem também Eu estou indo de passar! Tchau! 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 Ah, olha lá, como é que os gajos fazem? Vai lá né? Será que a sauna está nos alixando há muito? O que? 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 a cena era mais o... eu sinto que era mais a sona, que a sona tipo, um gajo ia a um gajo açor, ela dava o heal e o shield, tipo, já não fazias um caralho mesmo